Vai meu samba Vai meu samba, dizer a ela bem baixinho Que eu vivo tão só, sem amor e sem carinho Vai meu samba, despertar aquela ingrata E dormindo, não escuta a serenata Vai meu samba, dizer a ela bem baixinho Que eu vivo tão só, sem amor e sem carinho Você meu samba, que nasceu no Montiquim Reconheço as minhas mágoas Ninguém sofre igual a mim A minha vida, triste vida igual a sua E de morrer cantando, namorando a lua Vai meu samba, despertar aquela ingrata E dormindo, não escuta a serenata Vai meu samba, dizer a ela bem baixinho Que eu vivo tão só, sem amor e sem carinho Você meu samba, que nasceu no Montiquim Reconheço as minhas mágoas Ninguém sofre igual a mim A minha vida, triste vida igual a sua E de morrer cantando, namorando a lua O Ninguém sofre igual a mim A minha vida, triste vida igual a sua Legenda Adriana Zanotto